O Youtube desse canal comenta muito mal O vídeo pode apresentar legais de grosseiro e não deve ser assistido por ninguém Hey pessoal, sejam bem-vindos e estamos com mais um vídeo de jogo de hoje é a Maze Dogs The Saint Novamente Estamos com o segundo episódio do jogo e vamos continuar Continuar do último ponto salvo Sim Bom, na última parte nós estávamos aqui nessa portinha tipo, vamos entrar aqui As outras crianças aplaudiram se não foi ouvido em ritmo aumentando constantemente e incitando-o a fazer isso Estou realmente fazendo isso O Mino pensou e golpeou a vítima com uma pedra Oh my god Esparta Esparta Eu vou pegar ele lá fora Espera aí 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 Um negócio lá Que os pivete tem que ficar se matando Que é como eles são treinados Eles tem que se matar Aí quando mostrou lá que o pivete Ah, vai dar o cu Tem uma parede invisível Aí quando o pivete lá Diz que o pivete matou o outro com a pedra Lembrei disso e tal Vamos ler essa carta 16 de May 1839 A unflinching African sun Continuando Plague our expedition Making it impossible To dig Until dus How Professor Herbert Managed to find the location In these vast plains of nothingness Remains a mystery to me When I asked him about the tomb again He told me about the legend of Tin Hanan The mother of us all An interesting story in its own right But I can't help feeling There's more Later that evening We uncovered a passage beneath the dunes Leading to a sand-covered stone structure The professor was confident it was the tomb we sought And ordered the others to clear the way Late into the dark, cold night Tomorrow I shall lead the men into the ancient structure Hoping to reach the burial chamber No matter what the professor is keeping from me The dig should yield something interesting To take back to London And the British Museum O professor Não queria ir para essa tal tumba Que ele quis Mas como ele é filho da puta No caso eu né Eu fui e mandei escavar a tumba do mesmo jeito Foda-se o que ele disse Sparkle Palace Tudo isso aí E aí eu provavelmente liberei uma coisa muito filho da puta E vamos ler isso aqui né Tenho a honra de oferecer toda atenção e serviços para Alexander Barão de Brandenburg Este contrato irá durar por 3 anos quando minha liberdade será devolvida Além disso Alexander Barão de Brandenburg irá recomendar meu serviço para a corte real da Prússia E dentro do santuário da ordem das águias negras Ninguém poderá quebrar selo Rio dentro da casa de Jarek Eu não sei onde é Brandenburg Nem de onde é os... As águias negras Catálogos Este aqui é o... Estudo Onde podemos ouvir um som bem assustador Ouvimos um pequeno som assustador Assustador Mais leitura Mais leitura Mais leitura Se o jogo tem muita leitura Pelo menos no começo eu acho Olha o jogo todinho Deve ser que nem penumbra mesmo Leitura Oh my god Timothy Vamos ler aqui né 17 de maio 1839 Minhas mãos tremplam enquanto eu leio Eu sinto a necessidade de documentar minha tribulação For I fear that my memory Will fail me If I linger Today Confused me It looked much older I gave the order to raise it And as I pushed through the narrow space The heavy stone Suddenly dropped Seelando-me inside I was trapped Dinos Dinos Sério que você estava preso Se não contasse eu não ia saber Óbvio Eu estou meio desnome Ok Fiz merda Isso aqui é Ok Vai pra frente ou pra trás Beleza O Livro Vá com calma Tá bom A gente está tocando piano Eu já joguei essa parte A sorte É que Sabe Se eu não me engano Nesse original Não tem merda Não tem Jumpscare O Outro O Que O Gay Tem Jumpscare Tá Isso fechou Me Deu medo Tá Aquela mesma sala Cara Aqui Se eu não me engano Tinha Tinha um Jumpscare Se eu não me engano Era aqui velho Tinha Pelo menos da outra vez que eu joguei Tinha Tinha né Como assim Subido A outra vez que você jogou Cara É É Eu joguei uma vez O Piratation O Piratation Tinha um Jumpscare Lá Eu não sei se é só porque é Piratation Tá ligado E eu não sei onde é a Prússia Que tipo Lá Eu acho que foi porque eu não cheguei onde era pra chegar Se eu não me engano eu fui chegar perto daquela coisa ali que você queima Tá ligado Você bota carvão e queima e tal Aí apareceu um monstro Eu dei um grito Eu xinguei ele bem ao todo de filho da puta de madrugada na casa do meu amigo E eu tava com medo porque eu pensava que a mãe dele ia me quebrar né Mas enfim Vamo lá Vamo ler isso aqui What the fuck Ok Eu não devia Eu não devia ter feito isso 17 de maio 1839 Depois de abençoar a guerra de Estona por que parecia como uma eternidade Eu percebi que estava sem esperança Eu estava caído Eu caí para a terra Gaspando para o ar, tentando se concentrar É quando eu vi uma luz azul azul Ok Minha corpo forte estava pesada Mas eu consegui me empurrar para a luz enxante Ela estava esperando por mim Enclado em nada Eu senti-me tirado para a luz mystica O que é isso? 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 Prússia. Prússia fica na Arábia. Queridos amigos árabes, um dos nossos queridos amigos árabes. Temos quatro, então vamos usar um. Foda-se você, vamos ver isso aqui, né? Mucho do castelo é velho e não foi tentado por séculos. Quando o Shadow arrives, não vai ter muito tempo até as coisas se desfazem. Nós vamos fazer o que podemos. Não há muito a ser feito sobre a guerra. Nós devemos reenforçar estruturas. A terra vai tremendo e há a risco que tudo vai cair em nós. Especialmente, aqui, aqui e lá. Vamos pegar os servidores trabalhando nisso. Vamos pegar os servidores trabalhando nisso. Captura! Cabe... Ah não, ele é o cane, não é a cabeça, né? Ok, ok. Vamos ver lá que tem notes. Não, não é notes. Errota, que missão! Ah... Ah... Contra a chave da adega. Tá, eu tenho muitas missões, cara. O crânio está aqui. Crânio, cabeçada! Yeah! Golpe mais forte de todos. Antes do... Antes do... Ó... Vamos pegar as caixas. Fá que paz! Vamos ver isso aqui e ler, né? Altar de Castelo Brandenburg, 1801. Outra região rica em conhecimento é a Altar de Estes. As providências das florestas no leste da Prússia. Durante séculos, histórias têm cercado a aldeia e seu vizinho, Castelo Brandenburg. As calmas florestas das montanhas cercadas por lá ser tão pitoresca como pode ser, embora a área seja assombrada pela escuridão. Pergunte a qualquer morador local para ouvir provas da superdição. Todos os viajantes devem satisfazer-se de tais conversas desde que certamente irão servir de emocionante entretenimento. Todos eles têm seu ponto de vista sobre contos, mas existem temas que continuam reaparecendo. Oh my god! Isso aqui... Ah, é folclore! Ah, eu não vou ler sobre isso aqui, cara. Não vou, cara. Vê o número puro. Tem uns livros aqui que é pra me apertar. Quais são? Ótimo. Ah, tem aqui um. Ok. Ok. Vai pra puxar. Não! Yes! Abri alguma coisa. Não foi essa porta. Ah, foi isso aqui. Ok. 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 Eu lembro disso aqui muito bem, cara. Ah, mais leitura, velho. Vamos lá, né? O Wilhelm e seus todos têm colocado minha pesquisa em perigo devido a sua manipulação de dificuldade de recipientes humanos. O xerife está, de olhar atento na floresta, está matando meus fiéis servos. É apenas uma questão de tempo para que ele siga meu rastro até Brandblood. Preciso trancafiar o Wilhelm e seus homens para evitar a investigação mais aprovada do público. A adega será, portanto, fechada até que essa situação tenha sido resolvida. Os homens do rei saem ou morrerão de fome. Seja que vier primeiro, eles podem apodrecer. Tudo que me importa. Talvez eu deveria servir algum vinho seriano em tudo e resolver ambos os meus problemas. Galera, vai ter um barulhinho aqui e tal, que provavelmente é um monstro, então... Então eu vou esconder, esconde! Enquanto o clima fica tenso, provavelmente os moços vão começar a aparecer agora. Então é isso aí galera, vocês vão ficar comigo por aqui, nesse meio ao perigo. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado, dê um like. Se inscreve o que você achou desse vídeo, o que você acha do Amnizia. Dicas de jogo pré-jogado, dicas de custom stories para o Amnizia. O link para você comprar esse jogo vai estar na descrição. Vai ter... Ele vai entrar na playlist de Amnizia Games and Custom Stories. Vai ter o blog VideoGamesDF, que é parceiro do canal. Vai ter a página no Facebook, caso você queira curtir. E o meu Twitter, caso você queira curtir, né? Curtir o Twitter não dá. Mas me segue lá no Twitter, curte a página, sei lá. E tipo assim, o blog, no caso, é para você clicar no link e dar uma olhada. É um blog sobre coisas de terror, jogos e etc e tal. De vez em quando tem coisas variadas. É legal. Um blog bom. Eu acompanho sempre. E bom... Deixa eu ver. É só isso mesmo. Até a próxima e... Fui!